Música Agro Brasil TV, cobertura exclusiva da Espanel MS 2013. Vamos falar de leilão? Para não delongar muito o assunto, dá uma olhada só. O que eu tenho aqui? Leilão Matrizes MRA, 10 de novembro, 13 horas pela hora de Brasília. E o nome já não nega. Eu tenho aqui ao meu lado o Márcio de Resende Andrade, que vai falar um pouquinho para a gente. Seu Márcio, está bonito o leilão esse ano que só. O que a gente vai ter para apresentar para quem está em casa e vai acompanhar o leilão com a gente? Olha, o leilão está recheado de animais, de um valor muito grande no pedigree, onde eu vou vender uma irmã própria do bitelo. Bem parida. E essa vaca já foi, ela é mãe de uma doadora, ela é doadora do Celso Gaioto. Olha só. É, eu vendi uma bezerra dessa vaca aqui, para Quilombo, Guadalupe e Peoro, no leilão Marrabe, em Uberaba. E ela hoje é doadora do Celso Gaioto. Já está aí o pedigree para você que está em casa, não é? Então, são vários lotes de pedigree de alto valor, porque eu sou criador de Nelore, sei lá, deve fazer uns 45 anos. É, é tradição que não precisa nem falar, né? E de lá é onde surgiu o bitelo da SS. Nasceu lá na fazenda. Eu estava aguardando esse momento. A gente falar em bitelo da SS, não tem como lembrar, não tem como deixar de lembrar do seu macho em resim de andade. Foi o berço do bitelo da SS que fez muito do animal bonito ao longo desses anos aí, né? E até hoje ele mantém o primeiro touro lá da Progene, né? Exato. No ranking do Nelore. Do Nelore. Já oito anos consecutivos como campeão do ranking. Um fato inédito na raça Nelore. Então, você que está em casa, não deixe de se programar. 10 de novembro, 3 horas pelo horário de Brasília. Leilão Matrizes MRA. Mais um grande leilão que a gente vai transmitir aqui pelo Agro Brasil. Caso você não possa vir, acompanhe com a gente pelas lentes aí do seu canal, com a cobertura exclusiva da Expo Enel MS 2013. Agro Brasil, o seu canal, na cobertura exclusiva de mais essa festa do Nelore. Até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma